Queridos seguidores, também ouvintes da Rádio Jovem, estamos aqui com Mamadou Alimu Jallou, é um guineense, está cá em Farro, está a estudar e pronto, queremos saber um pouco dele, da vida dele aqui, enquanto estudante e também um cidadão guineense que vive fora da sua terra. Mamadou, como é que está? Tudo bem? Tudo, obrigado! E aqui, como é que está a correr a vida? Está tudo a correr bem, graças a Deus, estou cá em Farro desde 2017, propriamente como um aluno da Universidade do Algarve, estou a fazer curso de Sociologia na mesma instituição universitária e tem sido uma estadia muito gratificante, tenho feito por isso, do resto não tenho muitas razões de queixa porque tenho feito aquilo que é preciso fazer para se conseguir estar bem. Sim, e enquanto estudante, na parte de integração, como é que foi para ti, foi rápido ou não e nem por isso? A minha integração não foi difícil de todo porque um ano antes de eu começar as aulas na Universidade da Universidade do Algarve, já tinha frequentado o Algarve, já conheci o Algarve no seu todo, não propriamente como conheço hoje. Sim. Mas conheci a Albufeira, por exemplo, conheci algumas pessoas que conhecem a cidade e tinha uma relação muito boa com essas pessoas, trabalhava e fui criando estes laços que hoje em dia não consigo identificar num sentido negativo de, por exemplo, a integração foi má ou foi péssima. Mas consegues relacionar uma vida de Mamadou na Guiné e uma vida de Mamadou aqui em Portugal? Consigo fazer uma espécie de assimilação. A minha vida na Guiné foi intensa desde 2011, propriamente dito, enquanto parlamentar infantil, enquanto adolescente jovem, que estava a começar a vida associativa, propriamente dita, no Conselho Nacional de Juventude e desde já agradeço estas duas instituições e, além disso, cheguei cá ao Algarve, como estudante, comecei a procurar o mesmo que procurava na Guiné e daí não foi uma coisa má porque já tinha experiência na própria casa, na Guiné e aqui. Tentei fazer mais ou menos a mesma coisa sentindo-me em casa. Ok. E quanto à escola, neste caso, o seu destaque na Universidade, alguém te inspirou para isso? Muitas pessoas. Não preciso chamar nomes porque são coisas pessoais, mas muitas pessoas hoje em dia que eu vejo como exemplo e tento fazer mais ou menos exatamente aquilo que fazem para que eu consiga ter o sucesso naquilo que faço. A minha universidade, em termos de conhecimento, tem sido bom. Não muito bom porque o muito bom para mim é um irrelevante, mas tenho conseguido aquilo que pretendo a cada passo que dou, por exemplo. do resto está a ser todos os dias uma experiência nova, uma experiência que faz pensar no passado e projetar um futuro que a própria pessoa deseja para si própria. Você está a fazer o curso de psicologia, correto? Sim, sim, estou a fazer o curso de psicologia, já estou no terceiro ano e os dois primeiros anos têm sido intenso, lá está a minha vida. É uma vida intensa, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que fazer outras coisas. Estras que não fazem parte da universidade. Exatamente, exatamente. E neste caso, a Guiné-Bissau pode esperar lá alguma coisa de Mamadou? A Guiné pode esperar porque a minha casa nunca se dá à costa a nossa própria casa porque alguma coisa pode acontecer e as pessoas não podem, não podem pensar que nunca devem voltar à casa. Sim. Eu saí na Guiné, entretanto, há cinco anos voltei lá, gostei muito daquilo que vi porque a minha terra, seja como for, a minha terra, aquelas pessoas que gosto... Estão lá a batalhar. Tive que abraçar aquelas pessoas e sentir que, boa, é aqui que eu saí e para aqui que eu vou voltar. São as raízes, neste caso. São as minhas raízes, lá está. E hoje identifico-me muito e cada vez mais com a Guiné porque é a minha alma, basicamente. Ótimo. Estamos quase a terminar essa nossa conversa. A nível de universidade, tem alguns guineenses que lá estão a estudar? Sim, sim. Tem alguns guineenses muito interessantes também. Têm feito aquilo que é preciso fazer para se conseguir estar na universidade e estar na cidade de Algarveia. Está tudo a cor é bem. Viver aqui faz-te diferente? Viver aqui, não sei se é exatamente isto, mas viver aqui faz-me sentir que também estou em casa. E que é muito bom estar aqui na cidade de Faro e aproveitar o máximo que se pode aproveitar numa cidade que é uma das melhores cidades da Europa. É uma felicidade autêntica. Ok. Outra coisa, pronto. Mamadou está a colaborar com a Rádio, a Rua FM, uma rádio universitária. Esta experiência de sociologia e comunicação passou... Como é que surgiu este gosto, neste caso, de fazer uma... como é que é? Uma conexão dessas duas áreas? A ideia de fazer parte da Rádio Universitária do Algarve, lá está a Rua FM, eu tinha e ainda tenho um gosto enorme pela rádio. Antigamente na Guiné fui construindo uma ideia da rádio simplesmente a ouvir. Fazia poucas entrevistas, dava poucas entrevistas aliás, mas nunca fiz rádio propriamente como lector ou como colaborador da rádio. Ouvia imenso rádio som-lomance, onde uma rádio que eu me identificava mais também ouvia a Rádio Jovem e as outras rádios da Guiné. E quando cheguei cá houve uma altura em que pronto, lá está, a vida dá voltas. Obrigada, obriga-nos a... Obrigada, obriga-nos a fazer qualquer coisa para nos sentirmos vivos. E naquela altura, novembro do ano passado, estava numa situação um bocadinho... um bocadinho difícil, tive que ir à rádio. Pensando bem, não estava a fazer nada, estava só a estudar. Em vez de ficar aqui em casa e ir para as aulas, mais vale fazer qualquer coisa para me sentir que estou cá. E fui à rádio, a diretora recebeu-me excelentemente e senti que não estás a trabalhar, estás a estudar e tens aqui um canto onde tu podes sentir como pessoa e aprender como profissional. E a Sociologia com a Rádio tem quase tudo a ver porque com a Sociologia consegue-se fazer muitas coisas. Sim. E eu, fazendo curso de Sociologia, juntando a experiência da Rádio, posso vir a ser, posso vir a trabalhar numa coisa que junte estas duas áreas num caminho que pode abrir horizontes a muitas pessoas, por exemplo. Ok, última questão é a seguinte, se tivesse que voltar para Guiné para corrigir alguma coisa que não tinhas feito, que gostarias de ter feito e que não fizeste enquanto parlamentar infantil e também da Associação, o que é que faria de diferente? É uma pergunta um bocadinho difícil, porque tudo aquilo que eu fiz desde o meu primeiro dia no Parlamento Infantil, na CNJ, na CRJ de Gabu, principalmente, onde eu desenvolvi-me mais, tudo aquilo que fiz foi gratificante. Não consigo dizer, epá, não fiz alguma coisa que eu devia ter feito, mas fiz exatamente aquilo que gostava de fazer e se eu voltar a Guiné, vou fazer outras coisas da qual vou gostar de fazer e não propriamente, epá, fiz uma coisa, voltei de cortar isto porque não me caiu bem, mas está tudo relacionado em relação àquilo que fiz e gostei imenso de tudo que fiz e não me arrependo de nada. Está bem, muito obrigado Mamadou Diallo, estudante guineense aqui na Universidade de Algarve e está também a colaborar com a Rua FM, uma rádio universitária. Encontrei com ele e pronto, como cidadão, pronto, estamos nessa conversa para saber mais ou menos do dia a dia dele aqui em Portugal.